Só ideia milionária, colocar uma roupa e entrar em uma rádio. Por isso ele não quer ser randola. Ideia revolucionária, agora fodeu. Olha que moleque nojento, mano. Mano, pelo amor de Deus, você tá com 10 anos de curso, velho. Aqui me mil, tá? Aqui. Ali me mil. Temo, velho. Não tem condição. Quitou, ele quitou. Mano, tio. Acho que vai precisar de muito pra tirar a galera da lama aí, velho. Vai precisar, velho, chefe. A galera tá bem principiante, velho. Acho que nós vai precisar de duas roupas agora. Nossa, mano, ali me mil pra caralho, velho. Nossa, que cara nojento. Já vai ter que ir no hospital.